Olá, como vai? Boa noite. Boa noite. Campanha 5ML de esperança quer transformar 30 de junho em dia de luta contra a leucemia. Maioridade penal em discussão. Você acha que deve ser reduzida para 16 anos ou não? Cansado de esperar por solução que não chega por parte da Prefeitura de Patos de Minas, o rapaz arregaça as mangas e faz limpeza de canteiro central. Homem solicita corrida e assalta taxista em Patos de Minas. Câmara Municipal de Patos de Minas aprova em primeiro turno o projeto da educação. Casa do Clero é inaugurada em Patos de Minas e ainda. O uso de calça justa demais pode provocar problemas. Patos de Minas ganha programa reconhecido pela ONU para preservar rios e nascentes. Agora no NTB News. Fiquem ligados. Patos de Minas agora faz parte do programa Cultivando Água Boa. O projeto que tem o apoio do governo de Minas é reconhecido pela ONU. E o desafio é preservar os rios e nascentes da região. O programa é reconhecido pela ONU como a melhor política de gestão de recursos hídricos do mundo. E será desenvolvido a partir de agora em Patos de Minas e região. O programa Cultivando Água Boa é um programa estruturante que o governo do estado está apoiando a sua formação em todo o estado de Minas Gerais. De uma forma pioneira estamos aqui em Patos de Minas para poder fazer o seu lançamento. Hoje já estamos criando na verdade o comitê de trabalho. Ele ganhou o prêmio no programa Water of Life desse ano. E ele já está implementado em toda a região da Bacia do Paraná 3 e em vários países também. Diversas ações serão realizadas para preservar os rios e nascentes da localidade. Você pode fazer cercamento de nascentes, você pode fazer recuperação de estradas, terraciamento de terreiros de plantio, retirada de lixo, qualquer tipo de ação que a gente possa trabalhar que venha a ajudar na preservação e na melhoria dos mananciais. E para dar início ao programa, foi realizado um encontro nesta terça-feira para a formação de um comitê gestor. Representantes da Secretaria Municipal, COPASA, Instituto Estadual de Florestas e Ambientalistas participaram da reunião. Depois do comitê criado, é definido qual que é a microbacia, onde que vai ser feito os trabalhos. Definida essa microbacia, é feito um trabalho de levantamento para ver qual que é a situação da microbacia e quais são as atividades que precisam ser realizadas para a sua recuperação. Para que o sucesso do programa seja alcançado, é necessária a participação de toda a sociedade, com ações voltadas à preservação ambiental. Bom, a gente espera primeiro contar com a participação de todos, uma vez que o problema da água não é de uma entidade ou de uma pessoa, para que a gente consiga recuperar o maior número de microbacias possível. Depois de três anos e meio, a Casa do Clero Bom Pastor foi inaugurada em Patos de Minas. O espaço é destinado à moradia de padres aposentados ou que necessitam de cuidados especiais. Construída ao lado do Seminário Maior, no bairro Boa Vista, a Casa do Clero Bom Pastor era um antigo sonho da Diocese de Patos de Minas. O prédio de três pavimentos possui 2.300 metros quadrados, 25 quartos e capacidade para abrigar 60 pessoas. A obra levou três anos e meio para ser concluída e irá abrigar padres já aposentados ou com problemas de saúde e ainda de passagem das 45 paróquias da Diocese dos 25 municípios da região. É sempre bom ter um espaço para a contemplação, para a vida de união com Deus, sobretudo nós sacerdotes, porque mesmo acostumados com o sagrado, mesmo acostumados com a religião, a gente nunca pode esquecer desse contato pessoal, desse encontro pessoal com Cristo e aqui, sem dúvida, será um lugar privilegiado para isso. Paroquianos de diversas comunidades, padres e autoridades municipais estiveram presentes à inauguração da Casa do Clero Bom Pastor. O bispo diocesano Dom Cláudio Nore, acompanhado do bispo da Diocese de Luz, Dom José Aristeu, concederam bênção especial ao local. É um sonho que até se concretizou rapidamente. Foi um sonho assim, em três anos e meio, ele se tornou realidade. Tivemos muitas pessoas que nos ajudaram, que contribuíram, e com isso nós conseguimos realizar uma obra desse bulto, que é realmente uma obra grande, mas uma obra que pode oferecer acolhimento ao clero, praticamente ao clero todo, se a gente quiser se encontrar aqui, podemos abrigar a todos. A Casa do Clero, ela tem que ser pensada como Casa do Clero, como Casa dos Padres, lugar de encontro, lugar de refazer as energias, lugar de descansar, evidentemente, mas um lugar também, vamos dizer, de se fazer parte da vida dos outros. Então, é muito importante sim. A Casa do Clero foi construída com a colaboração da comunidade. O terreno, de 880 metros quadrados, foi doado pela família do professor Lázaro Cunha, já falecido. Graças a Deus, Deus nos deu o dom da partilha. O Lázaro sempre falava isso. Quando nós doamos aqui para o seminário, muita gente falou assim, ah, mas o senhor está dando para a igreja, a igreja é tão rica. Aí o Lázaro falou assim, nós estamos dando, não estamos dando nem 0,5% do que nós temos. E é um prazer muito grande a gente poder contribuir com as coisas que Deus nos tem dado, assim, que a gente nem é merecedora de tanta coisa boa. E a gente deseja que os padres que passarem por aqui tenham muita saúde, felicidade, que eles sintam a casa como se fosse o seu verdadeiro lar. Também durante a inauguração, foi feito o lançamento oficial de um selo personalizado dos Correios, comemorativo aos 60 anos da Diocese de Patos de Minas, criada em outubro de 1955. O selo, ele tem essa capacidade de portear as correspondências, e elas vão trafegar aí em todo o território nacional, e todo, além fronteiras do nosso Brasil, levando a história desses 60 anos de muita importância, mas principalmente da importância histórica da fé. O modo de chancar a todos os exaltos é o Menejau primeiro, que é o Lenô. Então eu vejo que essa extensão não pode ficar em minhas homenagens, mas tem que ser estendido a todos os padres, a todos os sacerdotes, porque eles também merecem essa minha dedicação, essa minha homenagem, cada sua dedicação. A Casa do Clero Bom Pastor já começa a receber os primeiros padres a partir da próxima quarta-feira. Nós já vamos trazer alguns padres para cá, porque nós temos dois padres em situação assim, que depende mais de cuidados médicos, de enfermeiros, um está em patrocínio, Mons. Josias, e o outro aqui em padres, que é o padre Geraldo Leiro, que trabalhou muitos anos também aqui na região, e agora ele está aqui em uma casa que a Jansésia até então estava alugando para ele, juntamente com o padre Oswaldo, nós teremos também o padre Francisco, e temos também alguns outros sacerdotes que com certeza também farão o padre José Aristóteles, que farão uso também da casa a partir de quarta-feira. Sem emprego e com dificuldades até para manter a família, a mulher pede ajuda em Patos de Minas. Depois do intervalo, você vai ver também os perigos da calça jeans justa demais. O Ministério da Educação prorrogou mais uma vez o prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil. Agora vai até o dia 20 de julho e pode ser feita no site do MEC ou pelo cisfies.mec.gov.br. O FIES financia mensalidades de cursos em instituições privadas de ensino superior, com juros de 3,4% ao ano. O estudante começa a quitar o financiamento 18 meses após a conclusão do curso. A vaga para serviços gerais para trabalhar no cemitério. Salário de R$ 1.279,19, mais benefícios. Auxiliar administrativo para a empresa de informática. Salário a combinar. Consultor de vendas para comércio de veículos. Salário de R$ 723,03, mais benefícios. Cobrador para funerária. Salário comissão média de R$ 1.000,00. Promotor de vendas para empresa de prestação de serviços. Salário de R$ 869,00, mais benefícios. Agente funerário para funerária. Salário a combinar. Vendedor interno para empresa de artigos de iluminação. Salário médio de R$ 2.000,00. Borracheiro para empresa de pneus. Salário de R$ 1.250,00, mais refeição na empresa. Frentista para posto de combustível. Salário de R$ 1.115,00, mais cesta básica. E montador de imóveis para empresa de imóveis. Salário de R$ 780,00, mais comissão. 68 municípios mineiros irão receber R$ 4,9 milhões anuais para melhorar o atendimento em saúde bucal. No total, serão 74 centros de especialidades odontológicas beneficiados. Segundo o Ministério da Saúde, o incentivo faz parte das iniciativas de modernização da gestão da saúde. Em todo o Brasil, 673 municípios foram contemplados. Você vai ver agora o desespero de uma mulher sem emprego, com dois filhos, mas com esperança que as coisas vão melhorar. Falta de tudo na casa da Cássia. Os últimos meses não foram dos melhores para a família da dona Cássia. Depois da separação do marido e da mudança para Patos de Minas, há cerca de 10 meses, nada mais deu certo para a dona de casa. Não deu certo. Aluguel, modifico tudo, difícil. Perdi o emprego, estou de favor. Aluguel, pensei, eu tinha que sair, como tinha os R$ 300,00, não pagou o aluguel. Com dois filhos pequenos, Cássia tem dificuldades para conseguir emprego e sem emprego ela passa dificuldades. O tio bem que cedeu um cômodo nos fundos para abrigar a família, mas a estrutura é precária e precisa de uma reforma. Eu tenho as duas crianças, todas as duas doentes, uma tem remite alérgica, a outra tem de noite. Não tem jeito de morar aqui, a porta está caindo. Peguei uma camanha. A janela não tem vidro, tem ferrujada. Quando chove, não é dentro. Você tem que fazer uma reforma geral aqui. Isso, geral. Ela também passa dificuldades para alimentar as crianças. A última compra foi no dia 28 do mês passado e já está no fim. Está no fim. No dia vai faltar alimento para os meninos. Vale. Os amigos estão fazendo um mutirão. E as pessoas que puderem ajudar a Cássia com materiais de construção, alimentos ou dinheiro, devem se dirigir à Rua dos Gigantes, número 343, bairro Vila Garcia. O telefone de contato é o 9834-4865 ou 9678-7270. Começar uma vida nova, né? Porque, como se disse, material de construção, né? Quem quiser me ajudar. Material de construção, pate a areia. Qualquer coisa, qualquer coisa. Brita, bloco, janela. Eu tenho uma, não vou precisar de outra. A porta, graças a Deus, eu já ganhei. Minha mãe me doou aquela ali. Está todo mundo me ajudando. As pessoas que já estão por dentro, já estão me ajudando. E aí, você está confiante que vai dar certo, Cássia? Sim, está em Deus. Amém. E reforçando o telefone de contato da Cássia, é o 9834-4865 ou 9678-7270. Recentemente, uma mulher de 35 anos foi hospitalizada na Austrália por problemas com relação a uma calça jeans justa demais. É que as pernas dela incharam tanto que a peça teve que ser cortada. A situação serve de alerta para quem costuma usar jeans apertado, tanto mulheres quanto homens. As calças justas são sempre tendências da moda e estão entre as preferidas do público feminino. Eu gosto muito de roupa justa, mas estiver incomodando, a gente vai buscar uma coisa melhor, né? Igual, estou usando muita calça flare agora, para mim, muito importante, é muito bom. O conforto também, mas o apertado é mais gostosinho, né? Fica mais bonito. É mais bonito, bom de vestir, né? Alguns homens também seguem a moda dos cowboys americanos e usam o modelo de calças justas. É, a calça jeans mais justa é, assim, destaca mais, né? Por causa, assim, nós que gostamos do estilo caltre, isso para nós é muito importante, né? A gente fica mais no estilo mesmo, estilo caltre mesmo. Mas apesar da forte tendência, o uso prolongado de calças muito justas, além do desconforto, podem trazer consequências para a saúde da mulher e do homem. A questão da calça muito justa, do jeans muito justo, traz na mulher, principalmente, a questão da eração vulvar, porque abafa muito e a mulher, às vezes, com o dia inteiro, hoje a mulher é moderna, trabalha muito, não tem tempo de fazer, de ficar, ou de fazer intervalos e fica com a roupa o tempo todo, aumenta o risco de aumentar, ter mais candidias vaginal, tem mais corrimento, né? E além do desconforto. E também, porque se a calça é muito justa e comprime um pouco, vai comprimir a circulação da perna dela e a inervação, e vem trazer dormência, desconforto, dor e até dificuldade para andar, sim, dependendo da intensidade dessa compressão. E no homem, a calça muito justa, apertada, pode trazer também a questão de comprimir os testículos contra o corpo, porque os testículos têm dois graus abaixo, dois graus de temperatura abaixo da nossa temperatura interna e comprimindo os testículos contra o corpo, eles vão aquecer mais. E isso aumenta o risco e pode trazer dificuldade na produção e, às vezes, até na qualidade do espermatozoide. Então, acho que a calça muito justa, muito apertada por muito tempo, é desconfortável e pode também trazer alguns problemas, tanto para a mulher quanto para o homem. As calças apertadas também não são benéficas para o sistema circulatório e vascular. Quando a gente usa uma calça muito apertada, vai ter sensação de peso, mal-estar, dormência nas pernas. A hora que você tirar, você vai perceber que está um pouquinho mais inchado. Por quê? Porque está dificultando o retorno venoso. O sangue volta através das vias. Se você comprime muito aquele compartimento, você vai ter uma dificuldade e vai ficar mais estável ali e vai gerar esses sintomas, que é peso, cansaço. A pessoa que tem predisposição para ter varizes, se usar a calça extremamente apertada, vai dificultar o retorno venoso e, com certeza, vão aparecer mais varizes, mais vasos, mais tudo. Mas isso a gente tem que frisar bem, que tem que ser calça muito apertada e uso diário contínuo. Além das tendências da moda, a saúde e o bom senso devem sempre prevalecer na hora da escolha das roupas. Nós médicos, a gente sempre recomenda que a pessoa use sempre roupas e sapatos mais confortáveis, né? De preferência, não usar essas roupas muito grossas, muito apertadas. Primeiro que, além do problema de varizes, dá outros problemas também, né? Às vezes, em mulheres, tem corrimentos constantes, crônicos, que não melhora o candidismo com frequência, que é uma coceira que incomoda muito, às vezes, por usar um jeans apertado. E também os jeans têm os corantes, que é a anilina, que é um produto químico, e que, às vezes, traz irritação, coceiras crônicas e tal. Então, eu acho que tudo é questão de bom senso, você ter um conforto, ter uma roupa confortável e que também não te traga doença. Já, já, homem solicita corrida e assalta a taxista em Patos de Minas. Maioridade penal em discussão? Você acha que deve ser reduzida para 16 anos ou não? A seguir, você vai ver a opinião de especialistas sobre o assunto. O governo de Minas fechou uma parceria e, até julho de 2016, o Estado deve ganhar um banco de ossos para atender pacientes que necessitem de transplantes. O Estado deve investir R$ 1 milhão no projeto piloto e a verba já foi liberada pelo governador Fernando Pimentel. Cada doação de ossos pode beneficiar até 30 pessoas, segundo especialistas. No entanto, o aumento de cirurgias, de enxertos e o baixo número de doações dificultam os procedimentos. E a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de assaltar um taxista em Patos de Minas. Ele levou dinheiro e um celular. A ação da Polícia Militar foi rápida. O suspeito de assaltar um taxista foi preso pelos militares do Tático Móvel da 80ª Cia PM, pouco depois do assalto. Tiago de Almeida Santos, de 29 anos, estava escondido debaixo da cama na casa dele, no bairro Jardim Paulistano. Quando chegava no Polistano, ele anunciou o assalto com a arma escura. Devido a essa arma, a vítima entregou para ele dois aparelhos celulares e R$ 148,00 em dinheiro. Ele acionou a Polícia Militar. A Polícia Militar, o 190, deslocou rapidamente uma viatura até o local que eu citava. O sargento Bersa, ao atender a ocorrência, repassou os demais dados do autor. Deslocamos até o local, o Tático da 86 deslocou até o local, um banco de dados que a viatura tem, o Cabo Heldo tem. Ao mostrar a vítima, ele reconheceu categoricamente que o autor se tratava desse lustro. O taxista reconheceu Tiago como sendo o homem que o assaltou. Reginaldo Gomes conta que o rapaz foi até o ponto de táxi, que fica na Praça Antônio Dias, e pediu que o levasse até o bairro Ipanema. Só que no meio do caminho, no bairro Paulistano, o bandido sacou de uma arma e anunciou o assalto, levando dinheiro e celular da vítima. Chegou lá e falou assim, é perto da Marilda ali, aí eu passei na rua por baixo, aí chegou na rua escura lá, e eu falei aqui, nessa casa lá de esquerda. Aí eu parei o carro, afastou pra trás e não se viu o assalto. Perdeu o pregói. Passa o dinheiro aí, passa o celular, aí eu entreguei de boa e falou, não é pra trás não, eu liguei, o carro tava ligado e já arranquei. Na hora que ele chegou lá, você não levantou suspeito nenhum? Não, levanta suspeito, mas como é que você vai falar, não, eu te levo não, não tem como, né? Você rejeita. É uma profissão, né? É uma profissão, né? Com o suspeito, os militares encontraram os celulares do taxista e 20 reais em dinheiro. Na casa, também foi encontrada uma balança de precisão no colchão da cama e a arma usada no crime. Uma réplica perfeita de um revólver calibre .40 que estava escondido dentro do forno do fogão. Tiago de Almeida Santos já é velho conhecido do meio policial. Ele tem várias passagens por furto, roubo, né? Ele tem envolvimento aí com droga, é uma pessoa aí que tem uma extensa passagem aí na polícia militar. E mais uma vez a polícia militar dando essa resposta aí à sociedade, né? Onde a vítima foi tranquila ao passar os dados e com isso aí foi fácil nós localizar o autor e prendê-lo. Começa hoje na Câmara dos Deputados a votação da proposta de emenda constitucional que diminui a maioridade penal para 16 anos. Para te ajudar a formar uma opinião sobre esse assunto, que é tão importante quanto polêmico, você vai ver agora uma reportagem especial. É, você vai conhecer os argumentos de quem é contra e de quem é a favor da mudança dessa lei. 80% da população brasileira quer redução. Os menores são vistos hoje com muito temor, como pequenas feras. Para reduzir a idade penal, você também tem que permitir ao adolescente de 16 anos dirigir. Isso significa que garotos com 16 anos vão poder ingerir bebida alcoólica. Então existe uma série de fatores que estão por trás, que a sociedade, na hora de analisar a situação, tem que de fato avaliar. Vamos parar com essa demagogia? Vamos parar com essa feguice? Com esses falsos escrúpulos? Sou favorável, sim, à redução da menoridade. Mas não tenho a ilusão que seria a solução por completo. Porque nem mesmo se for adotar a pena de morte, seria a solução. 70% desses adolescentes que praticam atos infracionais não tem um pai dentro de casa, a mãe sai para trabalhar, ficam lá soltos na rua. Quem é que vai cuidar deles? A gente deixa eles soltos, mal orientados, desorientados, e depois pegamos eles aos 16 anos e jogamos em uma penitenciária. Será que é realmente isso que o Brasil quer, que a sociedade brasileira deseja? É isso que nós queremos? Eu acho que esse deve ser o debate. Quando eu vim pra cá, eu tomei uma atitude que me trouxe pra cá, né? Se eu tivesse pensado antes, não estaria aqui, né? Com certeza. Aqui dentro que eu comecei a falar com a minha mãe que eu amava ela, pedi a ela perdão, porque as coisas que eu já fiz, e isso me ajudou muito, né? Lá fora tem um ditado que é só assim, ah, quando a gente tá na rua, ele fala assim, nossa, eu sou de menor que não dá nada pra mim. Aí acabou que eu caí aqui. Aí eu fui conhecer que tinha um sistema que tirava a liberdade, assim, das pessoas. Eu vou morar sozinho, né, tomar rumo, ser uma pessoa responsável, né, e seguir a vida. Se a redução da maioridade penal for aprovada pelo Congresso Nacional, não será a primeira vez que o país muda a lei na tentativa de resolver um problema histórico. O primeiro Código de Menores Brasileiro é de 1927, mas só em 1941 foi criada a primeira instituição para abrigar crianças e adolescentes, o SAM, Serviço de Assistência aos Menores. Em meados de 1960, o SAM foi substituído pela Fundação do Bem-Estar do Menor, a FEBEM. Criada em pleno regime militar, a FEBEM juntava menores em situação de risco social, vítimas de abandono, maus-tratos e até os infratores. Nós recebemos nessa época, nesse centro de triagem, crianças de 0 a 18 anos. Eles não tinham identidade. Eles acabavam de almoçar ou fazer um lanche, as escovas todas ficavam dentro de uma sacola e cada um chegava e pegava uma, escovava os dentes e botava de novo naquela sacola. No momento seguinte, a mesma coisa. Poderia, coincidentemente, ser a mesma ou qualquer uma. Eles não tinham sapatos, que eram cada um com o seu. Os sapatos ficavam numa caixa e eles chegavam lá e buscavam aquele que servisse. Às vezes, um ficava com o pé de um par e o outro com o outro pé. A educação era, no centro de triagem, algo que não acontecia. Ele ficava ali para ir para uma escola do interior. Nós chegamos na preche e tinha uma criança com o corpo, com pequenos ferimentos. Pequenos ferimentos no corpo todo. E a gente, então, buscou saber o que tinha acontecido. E aí a cuidadora, a monitora, começou a chorar, dizendo que ele estava com diarreia. Ela o lavou com a vassoura de piaçava. A FEB é uma escola de crime. Todos esses institutos socioeducacionais, para menores, os mais escolados escolam os outros. E os presídios são os sucursais do inferno. É a defesa social que é importante. Não são os direitos humanos dos criminosos. São os direitos humanos dos não criminosos. E isso é que precisa se fazer uma campanha. E a ruptura contra esse sistema arcaico só veio em 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A legislação, considerada uma das mais avançadas no mundo, estabelece a criação de centros de internação exclusivos para os menores infratores. Hoje existem no país 369 unidades provisórias e definitivas. Um relatório do Ministério Público mostra que há superlotação em 17 estados brasileiros. O país oferece 18.072 vagas, mas abriga 21.823 internos. 19 estados têm de 50% a 100% das entidades em condições insalubres. Em Minas, a situação não é diferente. O estado dispõe de 24 centros de internação, onde estão 1.213 adolescentes. Nesse centro, os menores cumprem as medidas previstas no ECA. A gente, por exemplo, coloca 90% dos garotos na escolarização, sendo que 100% desses garotos estavam há quatro anos, em média, fora da escola. Esse retorno desse garoto à escolarização também é um processo de retomada do vínculo social dele. Um preso maior, um preso, uma pessoa maior que está cumprindo pena, ele custa mais de R$ 3 mil por mês para o Estado. R$ 3 mil por mês para o Estado. O menor é quase R$ 8 mil. R$ 7 mil, R$ 900 mil e alguma coisa. Pelas peculiaridades que a lei específica exige. Se a gente ficar partindo só para a questão de criar vagas, criar vagas, criar vagas, nós vamos chegar num ponto em que nós não vamos suportar este custo. Eu não acredito mais de que a construção de cadeia seja infrutífero. Sim, construir escolas é importante. Mas acontece o seguinte, de que nós temos que tirar de circulação não só menores, mas adultos de altíssima periculosidade. Eles não podem conviver junto com as pessoas que estão sentindo-se presas. As pessoas, elas adotaram uma postura emocional de ódio contra a juventude pobre brasileira. A sociedade assumiu que a juventude pobre brasileira deve ser a responsável pela violência no país, quando na verdade não é. Então, isso é resultado de uma informação mal apresentada, mal trabalhada, mal discutida. Sequer os membros do Congresso Nacional conhecem esses argumentos adequadamente. Sequer eles conhecem. Eles querem reduzir a idade penal porque acham que a grande maioria da população quer isso e isso gera voto. Na verdade é isso. Ou seja, é uma total irresponsabilidade por todos os lados. E depois do intervalo você vai ver que Câmara Municipal de Patos de Minas aprova em primeiro turno o Projeto da Educação. E cansado de esperar por uma solução que não chega por parte da Prefeitura de Patos de Minas, rapaz arregaça as mangas e faz a limpeza do canteiro central. Cansado de pedir e esperar por uma solução que não chega por parte da Prefeitura de Patos de Minas, um chefe culinário arregaçou as mangas e foi limpar um canteiro central no bairro Jardim Andradas. Olha, entretanto, ele espera agora que pelo menos o lixo seja recolhido. E avisa, caso o Executivo não assuma a limpeza, ele pretende cuidar do local. Desde que se mudou para a Rua Cruzeiro do Sul, no bairro Jardim Andradas, Felipe disse nunca ter visto o serviço de limpeza da Prefeitura, cuidando dos canteiros centrais do local. Nunca vi uma reação deles de vir aqui. Já fui lá duas vezes, meu pai já foi lá três vezes. E sempre promete de vir, não tá, mas nunca veio. Cansado de pedir providências e não ser atendido, ele resolveu arregaçar as mangas e fazer o serviço. Indignado e com manchada em mãos, Felipe capinou o canteiro em uma tarde de domingo. Já fui na Prefeitura três vezes. Meu pai foi duas vezes e nada, nada. De limpar aqui a parte do nosso bairro, que tá cheio de mato. Vocês podem vir lá atrás, tanto que eu já arranquei ali. Isso. E hoje eu também nem sei ativo. Cansei de esperar. É isso aí, galera, tá vendo? A gente paga imposto e não recebe nada em troca. Aí falaram que eu tava muito animado. Eu falei, ah, mas a Prefeitura não vem, né? Então tem que ser o mesmo. Foi muito tempo de serviço? Foi mais ou menos umas quatro horas. Sol quente? Sol quente. A preocupação agora é com o lixo que foi retirado do canteiro, que até o momento não foi recolhido pelo serviço de limpeza. Tava o mato bem alto, tinha faca no meio, tinha caco de vidro, tinha lixo, tinha bastante coisa. É de revolta, paga imposto, declara tudo certinho e a gente não tem serviço comunitário. Se os canteiros não forem cuidados pela administração municipal, Felipe e seus vizinhos pretendem cuidar do lugar, plantando flores e temperos culinários. Acredito que limpando pra nós já ajuda muito. A gente só quer cuidar, plantar, entendeu? Se eles virem aqui já limpar, pelo menos a metade que eu já limpei, já tá ótimo pra mim. Pois é, através de nota, a Prefeitura de Patos de Minas se comprometeu a retirar o lixo do local. Embora a reunião ordinária tenha sido interrompida para análise de 25 emendas, o plano do Senado da Educação foi aprovado em primeiro turno na Câmara Municipal na reunião desta terça-feira. A votação das emendas e do projeto em segundo turno deverá ser feita na próxima sessão, no dia 9 de julho. A Câmara Municipal realizou sessão legislativa nesta terça-feira. O vereador Bosquinho apresentou o projeto que institui a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo Infanto-Juvenil e ele foi aprovado em primeiro turno por 15 votos. Seja uma semana meramente para discutir, aprofundar quais são as causas efetivas desse despertar do jovem, da juventude para o alcoolismo. Principalmente, não só o alcoolismo, mas principalmente para a bebida alcoólica que acaba despertando outros interesses e outras consequências, na verdade, porque o insucesso escolar é um deles, a questão de acidentes também no trânsito, a questão também da violência doméstica começa a ter muito conflito familiar. Então, esse projeto é pedagógico, ele é no sentido de ser propositivo, de despertar nas famílias de patos, porque essa semana é uma semana que vai permitir discussões temáticas, discussões da prostituição também infanto-juvenil, que isso também, em grande parte, tem estudos que são causados em função da bebida. Então, a bebida, na verdade, ela condiciona e causa as consequências graves numa estrutura familiar. E a ideia do projeto é fazer mais um, criar uma semana reflexiva, uma semana que você possa discutir com profundidade, através de audiências públicas, através de pessoas que têm competência técnica, que têm estudo técnico, que têm, acima de tudo, conhecimento mais geral, para a gente neutralizar ou, pelo menos, minimizar um impacto tão negativo que o alcool traz nas famílias brasileiras e também de patos de minhas, obviamente. O Plano Decenal da Educação voltou às discussões no Legislativo. O projeto foi alterado pelo Executivo para adequar as leis de diretrizes orçamentárias e de responsabilidade fiscal e foi aprovado em primeiro turno por 15 votos. O vereador Bosquinho fez 25 emendas ao projeto e a reunião foi interrompida para a análise das propostas. Mas a votação em segundo turno com as emendas foi adiada para o dia 9 de julho, próxima sessão legislativa. Antes da votação, será ainda realizada a reunião envolvendo as comissões de educação e de legislação, justiça e redação. O plano decenal que está em vigor, ele vai até o dia 2 de fevereiro de 2016. Então, pensando-se bem, se ele está em vigor, se ele vai até a essa data, então é impossível que sejam cortados os recursos de patos de minhas, porque tem um plano em vigor e não está uma lacuna, tem um plano regendo. Então, nós estamos aqui, achamos todas as emendas muito boas, porque realmente é o que nós, educadores, buscamos no decorrer da nossa vida profissional, é a nossa valorização, são os direitos que nós temos que adquirir e que nós somos sempre lesados. Então, eu, assim, estou a favor de todas as emendas do vereador Bosquinho. A gente aproveitou o plano original, que é a primeira versão, porque, de fato, houve uma participação de setores e os segmentos, atores sociais, as forças vivas da cidade que interessam pela educação participaram e elaboraram um plano que a gente considera importante no sentido de estar avançando na luta da educação, para uma melhor qualidade da educação, também para uma melhor qualidade para os professores, no que tanja cargo horário, no plano de carreira deles. Infelizmente, houve, na segunda versão, um retrocesso disso. E nessa segunda versão, que a gente pôde identificar e fazer todas essas emendas, no sentido de quase fazer a volta do projeto original, que houve, mas é, na verdade, uma democratização melhor do plano, porque houve a participação popular. Outro projeto aprovado em primeiro turno por 15 votos, com uma emenda, repassa para o Executivo, a responsabilidade de autorizar a Copasa a declarar de utilidade pública as áreas necessárias à implantação do sistema de esgotamento sanitário. Essa emenda foi aprovada, voltando, que a responsabilidade legal de fazer esse tipo de ação é do senhor prefeito, é do chefe do Poder Executivo, e não da concessionária pública. Ainda hoje você vai ver que encontro marcas arrecada 4 toneladas de alimentos que são distribuídos. E campanha 5ml de esperança quer transformar 30 de junho em dia de luta contra a leucemia. E nesta quarta-feira, no Espaço Feminino, vamos falar sobre carreira de modelo infantil e sobre os cuidados na escolha das agências, já que muitas escondem problemas. Batons da moda, as cores em alta e vamos ensinar truques para criar nuances em degradê e esfumados. O nosso encontro é às 18 horas. O encontro marcas, que começou na sexta-feira e teve programação musical de louvores neste final de semana, arrecadou de 3 a 4 toneladas de alimentos que foram doados a 8 instituições filantrópicas e a várias pessoas carentes. O encontro marcas, realizado no Parque de Exposições, teve resultado solidário bastante satisfatório. Foram arrecadadas de 3 a 4 toneladas de alimentos. O Ministério Marcas está muito feliz. Nós estamos fechando um propósito de 3 dias com 40 atrações, trazendo a Patos de Minas. O que tinha de melhor em termos de som, iluminação, em termos de estrutura, em termos de pessoas que vieram a este Ministério. Nós tivemos Ludmilla Feber, Pregador Lua, Apocalipse 16, Brother Music, Lucas Gomes, Mineirinho. Foram várias e várias atrações. Tivemos bandas de Belo Horizonte, nós montamos toda a estrutura logística de passagem, de avião, alimentação. Nós temos que agradecer aos parceiros que somaram com este Ministério. Neste caminhão, parte das cestas básicas que foram doadas para oito instituições filantrópicas, além de várias famílias carentes. Hoje nós já tivemos a distribuição de alimentos, saiu por alimentos, uma caminhoneta, indo lá para a parque, com bastante alimento. Eles falaram, tem alimento aqui por algum bom tempo. E está aqui o resultado, os frutos do evento. E eu estive aqui pela manhã e nós estamos aqui, bem dizer, o dia todo. Mas eles, separando o alimento, várias instituições já foram abençoadas. E muitas outras ainda serão na distribuição, muito bem organizada. E deixando claro que foi um evento totalmente solidário, porque a pessoa que chegou ali sem o alimento, ela entrava do mesmo jeito. Um evento de alto nível, um evento caro, porém não foi visado dinheiro. Mas sim em solidariedade. Eu tenho que agradecer a Deus pela vida do pastor Enius, pela equipe que esteve com ele. E que o nome de Jesus seja glorificado em tudo. E que todos que receberem essa doação também possam ser abençoados em nome de Jesus. Quem não se lembra do pequeno Arthur Donâncio? O garoto travou uma verdadeira batalha contra a leucemia, numa luta que deu origem à campanha 5ML de Esperança. Infelizmente, ele não resistiu à doença, mas deixou um exemplo. O trabalho continua. E o que os voluntários querem agora é ajudar outras pessoas. O dia 30 de junho tem um significado importante para a família do pequeno Arthur. Ele não resistiu à leucemia, mas a campanha 5ML de Esperança, que buscava um doador de medula para ele, não parou por aí. E encontrou nesta data um marco de luta em prol das pessoas com câncer. Eu vejo que o Arthur, na verdade, deixou um exemplo de como é que é preciso ter fé na vida e de como é possível enfrentar a vida, seja da forma que ela vier. Eu penso que ele ficava cantando baixinho a canção do Ivan Lins. Desesperar jamais, né? Afinal de contas, não tem cabimento entregar a luta no primeiro tempo. Nada de morrer na praia. Nada, nada, nada. A campanha 5ML de Esperança percorreu o país em busca de um doador de medula e conseguiu aumentar o banco de doadores em mais de 40 mil. Essa marca, ela equivale a somatória do que o Emomenas conseguia cadastrar por ano. Então é possível que chegue ao equivalente a cinco anos de cadastro que o Emomenas fazia. Porque, diferentemente, apesar dos estímulos que tem, das campanhas que tem, a gente percebeu que era insuficiente. E foi por isso que nós lançamos esse nome, 2, 5ML de Esperança. Porque a pessoa doa 5ML de sangue, é uma picadinha de nada, mas está doando esperança de vida para quem está lá na fila precisando de ser de transplante de medula óssea. E, nesse ponto, vale ressaltar, Maurício, que Patos de Minas é a cidade que tem, a nível per capita, conseguiu morrer um dia inscrito em um dia. Então, Patos, além de vários outros, tem esse título também de campeão nacional da solidariedade na questão de doadores medula óssea. Mas, se depender dos familiares do Arthur, os próximos portadores de leucemia não vão precisar passar por todo este trabalho. A ideia é fazer com que a coleta do material seja feita com todos os recém-nascidos, como ocorre hoje com o teste do pezinho. Com essas experiências que nós tivemos, e a gente continua tendo até hoje, o Guilherme faz muita palestra, a gente continua participando, o Instituto 5ML de Esperança continua de pé, foi premiado agora com o vídeo pela Associação Brasileira de Marte e tal. Então, a gente continua seguindo o exemplo do Arthur. E, nesse sentido, a gente sugeriu ao deputado Patêncio Augusto Carvalho que apresentasse um projeto na Câmara, para que, da mesma forma que quando faz o teste do pezinho, que está a picadinha lá para determinar o fator RH, que fosse feito também para determinar o fator HLA, que é o que determina a compatibilidade na questão dos doadores de medula óssea. Então, nós acreditamos que essa iniciativa, ela já tem uma aprovação imediata do ICA, do Instituto Nacional do Câncer, do Hemovinas, enfim, das pessoas que lidam com a questão do câncer de sangue. E parece ser uma coisa engraçada, e todos que nós procuramos e falamos disso, pessoas, como é que nós não pensamos nisso antes, né? É uma ideia tão simples assim, e vai revolucionar a questão da identificação da compatibilidade de medula óssea no Brasil, e como o Brasil é associado ao banco de dados de outros países, vai ajudar o mundo a ter um banco que vai salvar muita vida. Shaolin explica que a intenção é também transformar 30 de junho, dia do aniversário da morte de Arthur, em um dia de luta contra a leucemia. Eu fico pensando que tem muita coisa que, mesmo sendo coisas que são simbólicas, elas podem e devem cumprir um papel de serem motivadoras, de serem um marco, assim, de lembrar das dificuldades e da importância que tem, às vezes, algumas atitudes que parecem ser pequenas, como é essa de ir lá no Imo Minas e doar 5 ml de sangue, né, para se inscrever como doador de medula óssea, ou como doador de sangue. Então, a data, ela tem o importância, porque acaba que a mídia puxa, multiplica, e hoje é o dia nacional do doador de medula óssea, ou o dia nacional da luta contra a leucemia, não definiu ainda qual que é o termo, mas o que importa é que a gente vai ter uma data que vai marcar essa necessidade que, na verdade, é um jogo, né, entre a vida e a morte, e a gente entende que a vida precisa de ir. Enquanto isso, a campanha 5 ml de esperança segue incentivando as pessoas a se tornarem doadoras. A CIDADE NO BRASIL E nesse caso aí, todo mundo, qualquer ser humano, tem condição de ajudar? É muito simples, né, É só ir até uma unidade da Fundação Emominas, fazer a doação lá de 5 ml, para saber se você é compatível com alguém que está na fila, né, numa fila gigantesca, para receber uma doação de medula. Pois é, muito fácil mesmo. O NTV News fica por aqui, lembrando que você pode rever as nossas reportagens no nosso site, ntvnet.com.br, e também no nosso canal no YouTube, NTV Nossa TV. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto